A MESERICÓRDIA Há séculos que põem em prática a solidariedade social. Na Calheta, esta Santa Casa da Misericórdia acompanhou a história do Conselho, um dos maiores e mais antigos na Ilha da Madeira. O envelhecimento da população dita a vocação desta Santa Casa. Dois lares com capacidade para mais de 80 idosos, bem como os centros de convívio e apoio domiciliário. Cultivam-se novas amizades, novos interesses e desafios, mas nem tudo é novo. Os laços familiares perpetuam-se para dentro das portas do novo lar. Com energia e alegria, estes utentes mostram-nos que envelhecer numa instituição não tem de ser pesado. Trocam a tristeza pelo tempo adiado. Trocam a tristeza pela vida que ainda querem viver. Tchau.